Por que que eu estou falando isso hoje? Primeiro porque nós estamos aqui nessa cerimônia, mas, sobretudo, porque eu tenho consciência de uma coisa. Este processo de golpe não é exclusivamente um golpe contra o meu mandato. É um golpe contra o meu mandato, sim. Por que? É um impeachment que não tem base legal. Tudo isso nós sabemos, não tem base legal. Mas, na verdade, ele não é só um impeachment sem base legal sendo um golpe. Não é isso, não. Eu fui eleita com 54 milhões de votos e um programa. Eu fui eleita com um programa. Fui eleita com um programa. No meu programa estava lá escrito Minha Casa Minha Vida. Como é que você, se você não quer um certo tipo de política, como é que se fazia na América Latina? Simples. Se dava um golpe de Estado. Nos anos 60, 70, aqui na América Latina, os golpes eram armados e foram dados do sul do continente até o norte do continente, através de armas, baionetas, e utilizando também as forças armadas daqueles países. Esse processo foi superado. E aí, como é que é que eu vou não gostando dos programas que um governo implementa? Como é que eu vou tirar o governo, se ele foi eleito?